Salve, salve! No vídeo de hoje eu quero te mostrar como que eu estudo as transições entre as combinações que eu pratiquei já de uma independência. Ou seja, como que eu faço uma transição entre o cachixi e o triângulo de uma mão no baião, pra depois vir pra, por exemplo, o cachixi e o agogô, e uma possibilidade também que eu posso fazer de passar pro triângulo e o agogô. Então como que eu estudo a transição entre cada um dessas combinações? E esse vai ser o nosso vídeo de hoje da série Pensando a Independência. Então, simbora! Bom, a primeira coisa que eu gosto de pensar é que se você ainda não tá inscrito no canal, você clica aqui, se inscreve, deixa o seu like nesse vídeo e no final me diga o que você achou desse conteúdo aqui que eu tô te entregando, porque é muito importante ter esse seu feedback. E eu aprendi que eu preciso falar isso no começo, porque chega no final, ninguém assiste até o final, ou a pessoa começa a ver essa parte e já pula, então ó, se inscreve aqui no canal pra gente conseguir bater logo logo 2 mil inscritos e eu ficar muito feliz e a gente conseguir trazer cada vez mais conteúdo de qualidade pra você, tá bom? Então, o intuito desse vídeo não é te ensinar, propriamente dito, como que você vai fazer essa independência, essa combinação, tá? A série Pensando a Independência a gente traz reflexões e pensamentos, né? O nome já diz, pra falar sobre como que a gente desenvolve práticas, atitudes antes, durante e depois do nosso estudo, aplicações e música, enfim. Quando a gente tá aqui pra botar a mão na massa, a gente tem de quarta-feira, que é o Independência na Prática, a série que eu coloco aqui, depois você consegue ver aqui no meu canal, tem playlists separadas de cada uma dessas séries, perguntas e respostas, pensando em Independência, Independência Cash, Independência na Prática, aí tem os meus vídeos tocando em orquestra, Big Band, Coral, e assim vai, tá bom? Então clica aqui e depois vai lá assistir, tá? Aqui eu digo, vai no meu canal, playlist e etc. Então, uma prática muito comum que a gente tem quando a gente tá, por exemplo, tocando uma música, é o quê? A gente transitar entre mais de uma combinação, ou seja, a gente começa a música, por exemplo, tocando isso daqui. E aí depois, em um determinado momento, a gente quer vir pra cá. E aí depois a gente quer vir pra cá. E depois a gente quer só vir pra um instrumento, depois a gente quer parar. Então, como que a gente trabalha essas mudanças pensando num caráter de estudo? Porque na prática, né, quando a gente tá tocando, às vezes a gente nunca parou pra pensar como que a gente faz esse tipo de estudo, esse tipo de preparo, anteriormente a estar num show. Eu lembro já muitas situações que eu tive que resolver coisas na hora que eu estava ali no palco, que eu estava tocando num evento, enfim. E isso é muito desagradável, porque de certa maneira você fica inseguro, você se sente desconfortável. As chances de dar algo errado é muito grande. Então, às vezes o simples fato de você estar tocando aqui num prato e tocando no carrom, e aí depois você vai pegar um ganzá, pô, o que eu faço com essa vaqueta? Eu jogo ela no chão e dane-se? Ou eu tenho que pensar em deixar... Sabe, a gente não tem esses tipos de estudo, esses tipos de preparo antes. E essa relação que eu tô te trazendo nesse vídeo de como que eu transito de uma independência pra outra, de uma combinação entre dois ou mais instrumentos pra outra, é um ponto muito importante pra nós, percussionistas, pensarmos e desenvolvermos. Por quê? Durante uma música, a gente quer trazer também aquelas ideias de sonoridade, quer trazer um arranjo, quer respeitar também a forma da música. Então, às vezes a música tem introdução, parte A, refrão, parte B, solo, refrão, coda, né, que é o final. Então, o que eu vou fazer em cada uma delas e como que eu posso estudar essas transições? E eu quero te trazer aqui duas maneiras pra você pensar. E claro, que vai sempre depender da música, do arranjo, de situações, mas eu gosto de fazer nesse sentido aqui. Vão ter situações que apenas um simples rulinho, um fade out, né, que fade out traduzindo pro nosso português, a gente vai diminuindo o volume, né, eu não sei se você já ouviu em música que tá lá tocando Percebeu que foi diminuindo o volume? Eu peguei aqui um trecho, sei lá do quê, mas às vezes você vai... Presta atenção agora, quando você começar a ouvir música, você vai ver isso. Às vezes a música, ela vai morrendo, vai sumindo, isso se chama fade out, tá? E aí, como que a gente trabalha essa relação quando a gente tá fazendo com dois instrumentos? Então, por exemplo, eu gosto de usar aqui, quando eu tô tocando essa combinação. E aí, se eu quero fazer uma transição do triângulo para o agogo, ou seja, eu vou ter que parar o cachixi. Ao invés de eu parar o cachixi e... Você viu que rolou um silêncio, uma coisa meio tipo pá, assim, bruta, né? Eu nunca sei se essa palavra, sei lá, assim, acabou de imediato assim e dá um susto, claro. Mas se você fizer, por exemplo, um fade out, você tá aqui, ó. Você percebeu? É totalmente diferente de eu estar fazendo... Percebe esse tipo de situação? Isso acaba acontecendo com a gente quando a gente tá em show, quando a gente tá tocando. Da mesma forma, por exemplo, aqui a baqueta, ela tá no meu colo. Ela poderia tá, por exemplo, numa mesinha, ou poderia tá naquele suportezinho que você pode colocar de baqueta, que o meu, ele tá guardado. Mas tem um da Torelli muito bacana, que eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser comprar. Aqui tá uma imagem pra você ver aqui como que é ele. Mas é isso, você pode colocar aqui e deixar, porque aí fica fácil. Você deixa até assim, né? Ao contrário, que aí você só pega e já toca. Mas você vê, esses tipos de relações você precisa fazer. Então, uma primeira maneira, fazer esse fade out. A segunda maneira que você pode fazer, que às vezes vai vir de acordo com uma música, com um arranjo, é quando a gente faz uma convenção. Quando a gente para os instrumentos e aí dá tempo de fazer essa troca. Às vezes não dá tempo, às vezes é muito rápido. Então, sei lá, você tá, por exemplo, aqui, ó. Aí foi tranquilo fazer essa troca, deu tempo de colocar o cachixi ali, tranquilo. Mas, às vezes, vão ter situações que, pô, é uma convenção... E aí, pô, não deu tempo. Então, o que eu faço? Então, existem essas situações que é uma convenção que para seco, tem um tempinho até pra você conseguir entrar e pegar e fazer essa mudança. Ok, isso é bem tranquilo da gente resolver. Claro, sempre tenta deixar lugares estratégicos pra você deixar. Você viu? Tem uma mesinha aqui, bem na minha frente, que eu tô apoiando isso aqui. Mas, pô, se não tiver, vai ter uma mesinha ali. Eu vou, então, ter que calcular. Tô aqui... Deixei ali, peguei o instrumento e voltei. E, nas situações que vai ter convenção, que vai ter break, às vezes, dependendo do contexto que você tá, eu digo de formação instrumental, às vezes você tá tocando com batéria, às vezes você tá fazendo percuteria ou você tá sozinho como percussionista. Enfim, você não precisa fazer todas as notas dessa convenção. Então, às vezes, você tem... E aí entra. Aqui que você quer entrar com o triângulo do agogô. Então, ao invés de você tocar... Até deu, mas eu não consegui pegar a baqueta. E, às vezes, o agogô, ele não vai tá aqui na sua cara, ele vai tá um pouquinho mais na frente. Então, o que que eu posso fazer? Ao invés de você fazer... Você pode fazer... Ou seja, eu toquei a primeira... Sacou? Ó, o cachixi caiu, mas pelo menos conseguimos atacar. Mas é isso, você pega uma convenção que tenha, por exemplo, esse tamanho, aí você fala, eu vou tocar com os dois instrumentos só esse pedacinho e esse outro eu toco só com um, que é o que eu vou manter pra aquela troca. Entende? Então, é isso. Tenta pegar músicas, exemplos de situações que você acha que esse tipo de prática aconteceria. E, é claro, a gente consegue apenas preparar isso quando também a gente tem uma música, que aí a gente sabe que a gente vai fazer essas transições. Mas eu, pelo menos, quando eu tô praticando essas combinações, que eu pego, por exemplo, um disco do Gonzaga, um disco do Sivuca, do Minguinhos, Mestrinho, enfim. A gente tem tantos repertórios que a gente pode ficar trabalhando nessa questão de forró, de baião, ritmos do forró pé de serra, que é interessante você ter esse tipo de pensamento, esse tipo de feeling, de tá, nessa música eu vou começar desse jeito, depois eu vou entrar com esses outros instrumentos, depois eu saio com esse. Então, você cria esse mapa, de certa maneira, e aí você consegue ir entendendo no teu processo, pô, eu toco o cachixi com o triângulo, o cachixi tá na esquerda. Então, se eu deixo uma mesinha ali na direita, ó, eu cruzei o braço. Então, será que não seria interessante eu pensar de alguma forma pra eu deixar ele aqui na minha direita? Ó, porque já fica mais fácil, a baqueta, onde que eu vou deixar? Eu vou comprar isso aqui da Torelli pra deixar pendurado, ou eu vou pegar, entende? Então, são situações que quanto mais a gente estuda previamente ao ato de tocar, de estar ali numa performance ao vivo, tocando, a gente vai ter resultados melhores. Eu sei que cada situação é uma situação, às vezes você quer tocar com os amigos numa roda, pô, você tá ali, não tem uma mesa, toda essa estrutura, como se a gente estivesse, por exemplo, num palco, trabalhando como profissional. Mas tenta pensar nessas pequenas mudanças que você poderia fazer durante o seu estudo pra você ir trabalhando desse jeito. Essa relação que eu te falei de trabalhar o fade-out, de você... E a relação de você fazer uma convenção, que às vezes vai ser seca, e aí você consegue mudar os instrumentos tranquilo, e às vezes ela não vai. Então, você faz uma parte da convenção com os dois, depois faz o resto só com um, ou você, desde o começo, só faz com um instrumento, que a priori é o que vai seguir, tá bom? E lembrando a você, caso você esteja vendo esse vídeo a tempo, que nos dias 16, 18 e 20 de janeiro vai rolar o Desbloqueando a Independência. É um evento totalmente online, de graça, e vai ser ao vivo. Vão ser três aulas que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber pra tocar dois ou mais instrumentos de percussão ao mesmo tempo, em qualquer ritmo, estudando apenas 30 minutos por dia. Então, ó, se você quiser participar, se cadastrar, clica aqui no primeiro link que tá na descrição, faz seu cadastro, porque hoje faltam sete dias e eu tô muito ansioso. Já tem mais de 1.500 percussionistas inscritos pra começar 2023 desenvolvendo muito bem essa técnica, tá bom? Então eu te espero lá, tamo junto, e obrigado por ter chegado até o final, deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo. E se você ainda não tá inscrito, vai lá, se inscreve, deixa o seu like aqui no vídeo, tá bom? Aquele abraço e até segunda que vem com mais um vídeo do Pensando a Independência.